fala galera nesse vídeo aqui vai ensinar vocês como fazer assim de gm beleza muito fácil vou deixar tudo mastigadinho pra vocês é tudo molezinha vou explicar bem com calma então pode ser que o vídeo fique um pouco logo beleza então a primeira coisa na verdade essa única coisa que eu peço em troca de vocês é que vocês deu like no vídeo e se inscreva no canal beleza únicas coisas feito isso vamos ao que vai ser preciso milkshake vai tá aí no vídeo na descrição aí o download dele daquele jeito que os br curte nessa estão ligados segunda coisa que vai ser necessário o peito tus vai tá aí na descrição compatível com os 95 98 milênio 2000 xp 7 vista 8.1 e windows 10 tá beleza galera só baixar extrair prontinho beleza terceira coisa é esse aqui é o assim que já mastigadinha para vocês beleza então vocês vão abrir ela aí vão descompactar vou abrir vai vir nessa pasta aqui ó dentro dela tem uma fonte é a fonte que eu tô usando vocês dão dois clique aí clique instalar beleza a não vou usar essa fonte beleza não é obrigado a nossa fonte eu só deixei disponível para download aí junto quando vocês clicar nesse programa aqui ele tá usando essa fonte então se vocês não tiver fonte pode ser que de algum erro beleza está uma fonte ali vai funcionar beleza e agora qualquer próximo passo abre programa tá aí do jeito que tá aqui no ó beleza e no muro isso aí beleza vamos fechar ele não vou mais usar e agora primeira coisa você vem em grupo dá dois clique nele até ele ficar vermelha tá que daí significa que tá selecionado delete feito isso tools o texto esteja direito fonte vou usar aquela mesma fonte então o nome dela é boa esse nome aqui mesmo então ok nome do mu no chá vai caos chau será ó eu vou dar dois espaços aqui vocês vão entender o porquê beleza feito isso dá um ok dá um enter beleza já apareceu ali o nó seleciona ele dá dois cliques vai ficar selecionado bem modelo bem em escala e aí aqui a negócio é o seguinte é vocês a bota o mouse para cima ele aumenta para baixo diminui para a direita aumenta para esquerda diminui isso aí é só vocês e achando é o melhor vou deixar mais ou menos desse tamanho aí beleza clique em móvel fica aqui arrasta ele aqui um pouquinho bota aí beleza e agora é o seguinte digamos que vocês vão instalar o programa e ele não esteja do mesmo jeito aqui então vamos lá no primeiro quadrado clique no botão direito o meu tá no left vocês clicam aí no segundo projeção front terceiro projeção top quarto projeção em 3d aí e cadê a projeção 3d depois clica botão direito de novo clica em texturante beleza que daí já vai aparecer a textura aí ó feito isso e agora vocês vão fazer o seguinte ó dá um clique com o botão esquerdo nessa parte aqui clique em animação e clica no play aqui ó e ver o que aconteceu né galera aí só está cortando o s aqui então desliga a animação vai em grupos txt modelos escala diminui um pouquinho vai novo de novo para centralizar bota aí tá eu não vou me aprofundar muito nisso será o vídeo vai ficar muito longo galera mas aí como é para vocês vocês vão fazer são testar vão fazer bem direitinho ali beleza galera tô só ensinando aqui os passos tá botou ali de que ela ficou bem centralizado clica em select de novo dá um clique no parte azul aqui vou desmarcar o texto aí certo clica aqui de novo a animação play vamos ver perfeito aqui dá para deixar um pouquinho maior que daí não vai pegar em nada aqui ó beleza feito isso vou desligar de novo animação dele agora vamos na parte da textura grupo seleciona o texto vem em materiais eu quero que seja uma textura de fogo tá vamos lá no google fogo imagens eu não tenho uma aqui a pegar qualquer uma aqui que seja aqui que a minha coisa ficar pirota aqui eu curti clica o botão direito copiar a imagem vai no plant contra o ver muito importante é muito importante isso daqui presta atenção para não dar problema tá apertou contra o e para fazer a escala do do desenho beleza o mu reconhece 8 por 8 16 por 16 32 por 32 128 por 128 2 5 6 por 2 5 6 512 por 512 eu gosto de trabalhar na 2 5 6 e aperto entre a mas eu não quero usar essa parte da imagem não tem problema vamos lá contra o ver vamos botar a parte ali que a gente vai usar arrastou outro é de novo 2 5 6 2 5 6 salvou aí ficou bom ficou é isso aí que eu quero é arquivo salvar presta atenção é muito importante de novo coloca em jpeg outra coisa muito importante não pode ter espaço tá galera no nome que vocês vão salvar aqui não pode ter porque o mai não vai reconhecer ele vai vocês vão botar para abrir o jogo ele vai fechar o jogo beleza isso ninguém quer então eu vou botar o nome da minha textura aqui no cháu a mas eu quero que tenha um espaço aqui digamos assim bota um online beleza ou não bota nada que é para ter certeza que não vai ter problema ah eu vou usar mais de uma textura essa daqui a textura pouco então puxa o fogo fez isso salvou fecha aqui não vou mais usar volta lá no programa de novo clique em selecionou ele aqui né beleza o texto tem materiais selecionado tá selecionado clica aqui ó nome abriu aqui fogo abrir clica em assai a não gostei do jeito que ficou beleza feito isso vai o indo textura co-ordinator editor essa que é da sorte nós vamos para do texto aqui que tá vamos clicar em remap apareceu isso nós vamos escala que é para diminuir e aumentar beleza lembra segura apertado giro mouse para esquerda para direita para cima para baixo até ficar legal mudou aqui dá um clique aqui ó já mudou a textura ali clique em move eu quero usar aqui vamos ver não aqui não o m ficou muito preto que ficou muito a aí acho que tá bom beleza feito isso aí galera aí eu quero fiz o nome do meu mu mas eu quero que fique só as pontinhas quero o resto branco vai lá no plant de bota a mesma fonte digita salvo aí aqui vocês vêm e encaixa essa parte aonde vocês querem que fique beleza aqui tá bom lembrando tô fazendo rápido para o vídeo não se estender beleza galera fechou olha gente ficou tá um clique aqui de novo a quero ver como é que ficou clica animação clica em play play aqui embaixo tá galera ó é isso aí que eu quero é isso aí que eu quero beleza qual que é o próximo passo o file esporte half life é a primeira opção beleza galera vai lá no meu tá aí tá certo a hora de fazer o trabalho sim no sim ponto smd aqui salva sim é esse mesmo dá ok feito isso beleza agora nós vamos usar o pendenturos primeira coisa imagem vamos lá puxar os fogos tá que a textura que eu usei de vocês vai ser diferente enfim clica em converter converteu tá aqui a textura do que é o que o mu reconhece que o mais vai reconhece que no caso é o zj beleza galera fez isso fechou vai em gráficos de novo o 3d smd converte abriu aqui vai lá vamos ver se tá no certo desktop é um sim que isso aí abrimos aqui é a parte da do movimento tá galera que é só hoje faz aqui beleza feito isso aí eu vou eu quero só o nome do meu do mu aqui não quero ser feito da sua vez vem grupo tá dois cliques nós word e deleta aqui ó beleza galera vai ficar só o nome beleza aí agora deixar de ser a gente tava aqui feito isso clique em criar bmd vai lá na pasta arquivo bmd tá aqui ó beleza a quero testar para ver como ficou antes de pôr no mu não não tem problema vai lá no peito dos gráficos files 3d bmd converte dá um clique nele e aí ó a beleza galera qual jeito ficou aí a beleza né beleza show de bola outra coisa como quando vocês foram fazer criar o bmd e vocês não forem usar a parte do movimento da sword não precisa por aqui beleza só bota o primeiro a desse do mu sing e esse que tá no sing and line 001 vocês não precisam colocar beleza feito isso e agora nós vamos botar no jogo tá então qual que vai ser qual que é a textura que eu usei um chão do fogo o arquivo bmd que assim e a a textura da sword não encontrou ser e vai lá na pasta do seu cliente tá data isso que eu encontrei o ver substitui e abre o jogo e aí galera quem criamos online é foda na hora de trabalho cheia de servidor eu tô cheia de pasta de update mãe porrada tô né se o céu tá aí também merece like né se o senhor é assim também beleza bota aquela senha lá marotinha entra no jogo e tá aí o resultado beleza muito fácil não tem erro quem tiver dúvida coloca aí nos comentários que eu vou fazer o possível para ajudar se você tentou fazer e não conseguiu eu faço beleza galera só bota o nome do mu aí chama no zap aí a galera dos grupos sabe tá galera eu ajudo na medida do possível da galera sem sabe como é que é mas não tem erro é facinho facinha só seguir os passos do vídeo aí que vocês vão conseguir os do longe vai estar tudo aí na descrição do vídeo tudo mastigadinho molezinha para vocês fazer tá quem mexe no programa aí me desculpa eu sei que que deve ter vários atalho aí de da zoom e mexer e tal faz três dias que eu tô mexendo nesse programa aí já aprendi bastante coisa beleza galera então é isso aí espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like e se inscrever no canal aí que ajuda bastante beleza galera valeu grande abraço